Olá meus queridos amigos do meu canal Watch Baby mais uma vez aqui Eu não poderia deixar de gravar O fim do ano está chegando E eu tinha que falar coisas boas pra vocês Eu estou num lugar bastante especial Aonde Eu lembrei que hoje É dia 7 de dezembro 7 do 12 de 2018 E a gente já está chegando Ao término de mais um ano Muitas promessas foram feitas de muita gente Ah eu vou concluir isso Eu vou concluir aquilo E de repente não conseguiram fazer nada As promessas passaram Vou começar o meu regime o ano que vem E assim Passou-se mais uma semana E você não fez o seu regime Bom, isso faz parte de todos nós Seres humanos Que gostamos muito das coisas que Prometemos muito e não fazemos as vezes nada São documentos Que a gente as vezes tem que Resolver E muitas vezes não resolve Tem outras coisas que a gente consegue resolver Efetuar compras E outras coisas mais Assim no decorrer do dia a dia Como é Natal Semana de Natal Eu estou aqui Para mostrar uma bela árvore linda Que tem aqui de Natal E eu vou aproveitar para gravar um pouquinho Aqui perto dela também Falando do Natal Que o Natal nada mais é Do que o nascimento de Jesus E nessa homenagem de hoje Que eu tenho aqui a fazer e a falar Sobre o Natal Tenho Uma mensagem boa para falar para vocês E pedir para vocês Fazerem também isso no seu dia a dia Que você Mentalize sempre E sempre mais Jesus Coloque Jesus no seu coração De uma forma ou de outra Seja em orações Seja em preces Seja de uma forma ou de outra Mas lembre que você nunca está sozinho E que tem um pai maior Que pode cuidar e abençoar a sua vida Fazer você ficar bem Então assim Essa é a mensagem que eu tenho Para trazer para vocês Para o canal de hoje E também mostrar uma coisa Que é uma coisa muito interessante E muito boa Que eu esqueci até de falar para vocês Que antes de mais nada Se você gostar do vídeo Não esquece de Deixar um joinha De compartilhar nas redes sociais Para que as pessoas também vejam Essas coisas boas Que eu tenho Passado para vocês Não só as mensagens de reflexão Mas também As mensagens do dia a dia Quando eu falo assim Sobre entretenimento Quando eu falo sobre moda Quando eu falo sobre beleza E o que eu tenho para mostrar a vocês Olha Essa coisa linda Que está aqui atrás de mim Que seria nada mais Nada menos Do que um presépio A lembrança e o pensamento Sempre em Jesus Então eu vou começar a mostrar aqui para vocês E começaram a fazer aqui Com arte Olha só que lindo Um rio Feito de pedra Não tem água Parece que tem água aqui É tudo artesanal E eu nem falei o local que eu estou ainda Mas eu vou falar para vocês Com pedraria Olha que coisa mais linda Aí montaram com um quadro O camelo Lembrando a época de Jesus As ovelhinhas, né? Naquela época Que não tinha nada Só os pastores mesmo Aqui um poço Eles montaram um poço Não sei se dá para vocês verem aqui atrás Bem aqui Aqui é o poço Mais acima tem É um pastorzinho Que eu vou mostrar para vocês Muito bonito Ele segurando uma ovelha Lindo, né? Acho que deve ser O material deve ser resina Colocaram um galo aqui Que ele provavelmente Não faz parte do presépio Mas colocaram esse galo E aí eu tinha que mostrar para vocês Aí aqui embaixo tem Um estábulo Está vendo? Olha Tem uma ovelha Ali tem um cavalo Aqui em cima tem os José, Maria O menino Jesus Deixa eu ampliar para vocês verem Olha lá Que coisa mais linda O menino Jesus Aqui tem a Virgem Maria E São José Os pais de Jesus E aqui tem um dos reis magos Aqui tem os outros reis magos E aí finaliza o presépio Bom, muito lindo, gente Eu acho muito lindo Por isso que eu tinha que gravar E mostrar para vocês A arte que eles fizeram E o local onde eu estou Como eu fiz já 4 minutos de vídeo Para não ficar tão longo E eu não tenho muita coisa para falar Só desejar a vocês todos Uma boa virada de ano Cheia de paz De pensamentos positivos De coisas boas Mentalizar coisas boas Para atrair o pensamento positivo E as coisas boas Poderem fluir para a gente É isso que eu tenho para dizer para vocês Aqui no canal Wash Baby Logo terei mais reflexões de vida Como o pessoal gostou muito Daquela última que eu fiz Da cura, né? A autocura E você mesmo pode se curar Então é isso Meus queridos amigos Minhas queridas amigas Que me seguem no meu canal Que gostam de mim Que curtem o meu trabalho Obrigado você que está comigo sempre Que dá aquele joinha Vou pedir para vocês darem Bastante joinha nesse vídeo Porque eu estou lembrando de Uma pessoa muito especial Jesus E o local que eu estou Que você encontra esse presépio lindo É dentro de um lugar Onde tem bastante tristeza Onde tem bastante alegria Onde tem de tudo um pouco Eu estou na Santa Casa de Misericórdia Pois é Como tem bastante coisas boas E é um lugar Antigo Histórico Então Eu não poderia deixar de gravar para vocês Essas partes tão lindas E colocar no meu canal Porque coisas que são belas Atraem coisas belas Atraem coisas bonitas Então gente Eu deixo aqui o meu beijo O meu carinho A todos vocês Meus amores Meus amigos E muito obrigado Por tudo Por estarem fazendo parte Do meu canal E estarem comigo sempre Tá bom? Um beijão Wash Baby E até o próximo vídeo Não esquece de dar o joinha Se inscrever aqui embaixo Ativando o sininho Para você receber mais E mais vídeos Do meu canal Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Tá bom? Tchau